Existe um racional um pouquinho maior de, existe uma complexidade maior que diz respeito a essa valorização da Ethereum. E até para educar um pouco, tentar contribuir para o próprio DeFi 11, para a pessoa que tem interesse nas finanças descentralizadas, o DeFi 11, do meu entendimento, ele não tem só moedas que são voltadas diretamente aos DeFis. São moedas que também viabilizam e otimizam os DeFis. Então não é só o Uniswap, eles também tem a própria Chainlink, a Polygon que eu investi recentemente com a recomendação do Bruno. Mas enfim, é interessante porque na cesta do DeFi 11, na cesta do ETF, ele não conta só com isso, ele conta com todos esses protocolos que você mesmo colocou agora, né Bruno? Que cada vez que aumenta a demanda e entra cada vez mais os DeFis nas nossas vidas e seja mais exigido, é necessário que tenham protocolos que façam com que esses processos sejam otimizados e mais eficientes e utilizam até menos energia. E é para isso que servem esses veículos como o Chainlink e a Polygon que também estão na cesta do DeFi 11. E é isso que você tem que ver com esses processos.